Como é que é? Tudo bem? Estou embora. Pronto hoje? Sempre. Siga lá. Bem pessoal, já chegámos aqui à cidade do futebol para a final da Supertaça e estou super entusiasmado por este jogo. Esperemos trazer mais um título para casa. Bem, malta, já chegámos à cidade do futebol. Daqui a cerca de duas horas e pouco vamos iniciar a Supertaça. Estamos muito confiantes, preparámos-nos muito bem para esta competição e esperemos trazer mais um tempo para casa. O ambiente aqui com a equipa está super interessante. Temos imensa gente, a comunidade é enorme. A semana de treinos também foi muito intensa. Acho que estamos bastante bem preparados. Vamos ter os três jogadores a jogar nas duplas e, como é óbvio, sempre com foco e com objectivo, vamos gastar o título para a Supertaça. Vamos lá. 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 O barco tem que se filmar, não dá-se ver o fogo. Estou de leve também. Ah maldia, acabámos agora de jantar. Está aqui um grande ambiente à mesa, tivemos aqui uma conversinha boa. Tentámos afastar um bocadinho aqui o tema de FIFA do jantar, de desfrutar. Estamos todos juntos, o que é muito raro, veio a malta toda do norte. A FPF, como sempre, não falha aqui no serviço de catering. E agora, lá está, é focar porque a hora do jogo está mesmo quase a chegar. E agora sim é a tal tempo de focar no FIFA. Concentrar-nos no que vai ser este PO5 contra o Boa Vista, é muito difícil. E tentar trazer a Supertaça para casa. Como os vencedores da experiência do E-T-K-A-P-O-G, eu sou o Rui Gonzalez. E eu sou a Catarina, a convidada depois. Sem dúvida é um ambiente hormonal, isto quase que dá para cortar a faca a atenção. Eu, provavelmente, não estou tão nervoso como jogadores. Mas, é... Tenho a expectativa de que a BetClick vai conseguir ganhar e, obviamente, sair daqui uma boa prestação. Estou super feliz de estar aqui. É uma experiência... é logo a minha primeira experiência. Não tinha no seu, também. E acho que vai ser muito bom. E queria agradecer a BetClick e a BetClick Apoji pela experiência e pela oportunidade. Sejam muito bem-vindos aqui à Supertaça de Futebol Virtual. Uma presença brutal aqui da nossa equipa em peso, BetClick Apoji Esport. Vamos assistir aqui à Supertaça, não é? Não, à Supertaça. À Supertaça, neste caso. À Supertaça. E vamos ver o que é que vai dar agora. Tem que dar. Tem que dar Apoji. Vai dar. Não dá, não dá? Eu acho que vai dar. Acho que sim. Vamos sair daqui todos com a Taça. Quando acabar, vamos invadir ali o palco e mandar aqui para baixo. Supertaça. A BetClick Apoji que venceu então a Masters na época passada e os vencedores da Taça de Portugal, então, o Boa Vista, juntam-se aqui para esta festa da futebol. Estou-me a sentir, obviamente, entusiasmado. Agora é que é um momento decisivo. Agora é que está a contar. Portanto, vamos lá ver. Estou confiante numa vitória. Eu estou super entusiasmada. Também estou super confiante e vamos estar aqui também a apoiar para o melhor. A equipa está bem. Acho que estamos todos preparados e acho que vai ser um bom jogo, portanto. É isso que vamos ver então neste início da primeira partida. Enquanto que temos o relevado virtual já preparadíssimo. Primeiro jogo vai iniciar-se entre BetClick Apoji e Boa Vista Futebol Clube. Do lado da BetClick Apoji alinham então com o Mark Zou e Rastartur. Do lado do Boa Vista, D. Fernandes e Daniel Alex Coelho. Atenção que pode dar aqui uma zona de perigo. Pelé vai com o carro na esquerda. Cristiano Ronaldo vai atirar mais para fora. Mas é uma primeira grande oportunidade, Gonçalo. E perde-se aqui a excelente oportunidade de fazer o primeiro golo. E quem mais que Cristiano Ronaldo da cabeça a fazer o primeiro da partida. Bola para Cristiano Ronaldo. Vai dar em golete. Agora por aqui no golo que eu tenho no meio. Mas dá agora para Mbappé. Vai arriscar e é um golaço. Que grande, grande gol de Mbappé. Ai Gonçalo. Passa quando ele estava aqui. Passa tenso. Não passa. Não tende acontecido. Podem querer alterar algo mais. Ainda para ir mais para o ataque. Atenção agora ao cruzamento. Vai sair ao segundo. Sai, Bander. Sai. Muito bem. Influentíssimo. Olha. Qualquer coisa sacote-se a bola para a cabeça de Ibrahimovic. E agora cuidado. Passa para progredir. Vai querer também manter aqui a posse de bola. Não quer comprometer aqui uma que pode ser uma das últimas hipóteses. De BetClick Apoji. Atenção ao Messi. Entra na área. Atenção ao Pulga. Argentina devolve. Bem trabalhado o jogo contra a área. Tenta tirar da frente. É Marquinhos. Ainda há insistência de Ibrahimovic. Pode só guardar a bola. E este primeiro jogo vai mesmo fechar então com vitória para a BetClick Apoji. 2-0 é o resultado da primeira partida. Celebra a claque da BetClick Apoji. Celebra a Marcosu. Celebra a Rasta. Foi tudo da BetClick Apoji. Também a defesa muito sólida. Um ataque muito bom. Por isso acho que estamos no bom caminho. Vamos lá ver então. Temos agora aqui a iniciar essa partida desta vez. Dá para roulete. Espaço para Kanté. Tem que aqui colocar em Pelé. Pode dançar. Bola para Papé. Pode bater. Vai o francês a tirar. Dá para um meio grande passo. Pode simular. Mas o primeiro remate. Termina a primeira parte. 0-0. Jogo muito diferente. Estão a criar mais perigos. Estão a pôr o adversário mais à procura. Atenção. R9. Pode fazer. Ainda pica. Agora vai ter de tirar Maldini com muita calma. Um jogo é equilibrado. O outro já não. Vamos ver agora. Cruzamento é para Ronaldo. Vai sumir. Mas é Hakimi que vai cortar. Atenção. Agora a saída para o ataque de Messi. Último ataque agora para a BetClick Apoji. Entrega para Messi. Messi para roulete. É que a última oportunidade vai dar em Messi. Mas corta Maldini. Vai limpar. Vamos ter a prolongamento no jogo número 2. Sem golo. Tenta colocar na frente. Acompanha Marquinhos. E a bola vai ser mandada para fora sem remate. Na primeira parte do prolongamento. Mantém-se do 0-0. Está agora para Marques. Tem o passo agora aqui para Ronaldo. Dá para Eusébio. Atenção. Eusébio. Está feito o golo. É para BetClick Apoji. Está feito o golo. Atenção. Muito rápido a equipe do Boa Vista. Dá para o meio. Ronaldo tira da frente. Está feito o golo para o Boa Vista. Está feito aqui o empate. Grande reação. Vai cruzar. Vai sair Wander Saar. Sai Wander Saar. E muito bem. Mais uma vez. Muito inteligente da BetClick Apoji. Temos grandes penalidades. Grandes penalidades. Vai sair agora o Boa Vista primeiro. Defender Neymar. Parte para a bola. Gol. Está feito o primeiro para o Boa Vista. É agora Eusébio. Ele conseguiu fazer o gol no prolongamento. Que não valeu de muito. Vai aí atacar o Português. A bola atira. Agora Kylian Mbappé por parte do Boa Vista. Veremos se Wander Saar defende esta. E defende. Defesa. Pode partir agora para a bola. Rode Hullet. Tem aqui o holandês a capacidade de pôr aqui a BetClick Apoji na frente. E é um penalti da vitória. Vai partir para a bola. Atirou. Está feito o golo. Tem um penalti ali muito colocado. Perto do guarda-redes. Para não dar importes agora. Boa Vista. Kevin Dabarulho. Parte para a bola. Golo. Falta um gol. Tem que marcar a BetClick Apoji. Se marca a 2-0. E quem mais? Lionel Messi contra Donnarumma. Colegas de equipa adversários aqui. Messi pé esquerdo na bola. Vai atirar. Atira. É o Panenka. Já está. Frieza no Panenka. A finalizar o 2-0 da melhor maneira. Bonita maneira de terminar o jogo número 2. Emoção até ao fim. Mas parabéns às duas equipas. E parabéns ao Boa Vista pela grande reação que tiveram. É assim. Este segundo jogo foi intenso. Especialmente agora com estes penaltis. Mas acabar de Panenka é acabar da melhor forma. Puxa. Muito bom. Muito bom. Agora é terceiro jogo. Barrilhos e está bem. Este jogo está a correr bem. Ganhámos o primeiro de uma forma um bocadinho mais tranquila. Dominámos no primeiro jogo. Neste segundo achei o jogo muito mais equilibrado. Podia pender tanto para o lado do Boa Vista como para o nosso. Tanto que eles conseguiram um empate já no prolongamento. E acabou por ir a penaltis. Felizmente acabámos por quebrar o inguisse que nós temos como equipa a penaltis. Acabou-se o inguisse. A partir de agora os penaltis são todos nossos. Vamos ver. Uma panincazinha do Rasta. Sempre para arriscar o final. Deve ao Rasta. Enquanto que se pede barulho na arena para o início do jogo número 3. Joga desta vez a Betclicapotzi em casa. Thiago com o cursor vermelho. Rasta com o cursor azul. Direita com a Hakimi. Vai no 1 para 1 com João Cancelo. Vai ganhar o português mas perde. Atenção a Hakimi. Pode ser perigoso para Betclicapotzi. Confusão. Consegue tirar marquinhos. Ficar de um lado para o outro. Veremos agora a resposta da Betclicapotzi. Olha a R9. Atenção no meio das defesas. Tenta ganhar. Ainda vai ganhar aqui. R9 para o meio. Tenta ao drible. Vai tentar encontrar o remate. Atirou o remate. Mas Donnarumma. E atenção. Não foi green shot. Mas estes remates podem perfeitamente ser golpes. Ficar muito neste segundo. No terceiro jogo. Atenção agora da Ebruine. Tenta dar no meio. Arrisca mas perde. Mas fica aqui. Muito espaço que havia aqui para o Wolves atacar. Poderia-se ter feito melhor. Atenção Zara. Com o Lito há algum espaço. Coloca muito bem Mbappé. Que golaço da Betclicapotzi. Que visão de jogo absurda de Thiago e Rasta. Que luxo. Este gol que acabámos de ver. Jogo do ano passado neste mesmo palco levantaram a tasa. Atenção ao Ronaldo. Cabeça. Val Van der Sar. Que perigo. Mas que perigo para o Boa Vista. Bate de qualquer maneira. Estamos a terminar. Leva Pelé. Leva Pelé. Pode ser um gol final. Vai atirar a Betclicapotzi. Dá para Ronaldo. Pode acabar aqui a eliminatória. Vai levar para canto. Não quer finalizar. É bater longo. Atenção que pode bater longo. Mas termina a partida. E a Betclicapotzi é a vencedora. Da supertaça de futebol virtual 2022. FPF e futebol. Estão de parabéns. Mark Zou. Rasta Artur. E Thiago Araújo 10. Conseguem vencer aqui mais um troféu. E aumentam o palmarés. Desta Betclicapotzi desde que entrou no FIFA. Tem um desempenho fantástico. É sempre a somar vitórias. Deixar aqui a palavra ao Boa Vista. Pela excelente prestação que tiveram aqui. Dois jovens jogadores que vão crescendo. Com eles então os vencedores. Vem a raça por lá de trás. Toma balanço. E a Betclicapotzi é a grande vencedora da supertaça de futebol virtual. FPF e futebol 2022. Mais uma vitória aqui para a equipa da Betclicapotzi. Emissão muito grande porque finalmente chegou o dia em que o trabalho que nós metemos e toda a preparação é finalmente recompensada. Isto é. Já tivemos vários turnéis nesta época em que nos preparámos tão bem ou melhor. Infelizmente as coisas não saíram. E como dizia o Brandeiro na entrevista antes da competição. Hoje podia ser o dia em que a Apoji voltava a vencer uma competição. E foi finalmente. E é bom. É bom ver o trabalho, o esforço e a dedicação que nós metemos nisto a ser recompensado. Não poder ter sido mais limpinho, trajeiro. Foi espetacular. Toda a equipa teve uma performance a limiar a perfeição. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Estiveram todos muito bem. O segundo jogo foi mais complicado mas conseguimos a vitória por isso é o importante. Agradecer a toda a gente que nos apoiou, que nos tem apoiado, ao staff todo. Em especial aqui à minha mãe que é a primeira vez que me vem assistir a um evento presencial. Toma calma. Sim senhor. É sempre bom ter o apoio da família e ter ela aqui significa muito e obrigado a todos. Acho que finalmente já merecemos uma alegria. Nós trabalhamos muito todos os dias com qualquer dupla. Acho que acima de tudo nós dedicamos muito tempo a este jogo. E a verdade é que este ano não tem sido provavelmente o ano que queríamos. mas ainda estamos a tempo de ir buscar os títulos que ainda estamos a disputar. E é isso. Agradecer a toda a gente que está aqui. Uma grande palavra também para o Jorge que não pôde vir. Uma palavra também ao Boa Vista que hoje foram os derretados. mas tem aqui uma excelente qualidade, uma excelente equipa. E pronto. Toda a gente. Um pouco também ao tropejo. Também fez parte da equipa na temporada passada. Estamos todos parabéns. Mas temos que continuar a trabalhar. Continuar a procurar de coisas novas. Acho que estamos no caminho certo e é isso que temos que fazer. do Tornado de Campos e Porco Rápido, não vamos eu. Estão a ver os gols agora. Estão a ver os gols agora. Agora é tempo de festa, por amor de Deus. Isto é mentalidade vencedora. É incrível sempre. Já ganhei muitos troféus, mas parece que é sempre a mesma emoção, sempre o mesmo querer. É incrível e espero que venham muitos mais títulos. Parabéns aqui a toda a equipa que esteve aqui a apoiar, todo o staff, todas as pessoas que venham, apoiam todos os dias, também aí em casa. É absolutamente incrível continuar a acumular títulos e a contar com o vosso apoio. Espero que venham mais já em breve. Tchau.